Sem rumo, aí falou, vamos ali, levar uma voltinha, pula, levou um novo pra dar uma voltinha, aí minha mãe vai fazer barracma cada menino, você acredita? Fazer barracma cada menino. Boa noite, boa noite, boa noite. Aí eu tava pensando, porque menino botei pra ir, né, mano? Porque eu esqueci, botei pra ir, porque eu esqueci, você não tava cansado. Eu pensei que tu ia atrás. Ah, ah, não, então eu ia, aí eu vim e falei, já me roubou, já é tudo. Aí, aí, o que que acontece? Fui lá agora, sabe a informação, minha mãe fez um barraco, menino, lá na casa da menina. Fala, fala, Raulzeira, tudo bom, Luana? Fez um barraco na casa da menina, você que é muito bom. Se não pode. Vou o barraco lá na casa da menina. Falei, oxe, mãe, o novinho da senhora que saiu de casa, foi dar um rolê pra novinho, e foi fazer um barraco. Se não pode. Salve, tete, tudo bem, lindona? Oi, Rafa, boa noite, querida, tudo bem? Quase um porradão com a mãe da menina lá. Tá entendendo? A mãe da menina culpou o meu irmão, minha mãe culpou a filha da menina, o padrasto da menina ficou sem saber se eu tava no meio, se eu não entrava no meio, tá ligado? E o barraco, tudo total. Minha mãe me voou, o Júnior, o Júnior é 3 metros de altura, cuidado. Gente, me doa toda a sua. Obrigada, Fernando, Michael, deixa o like, o Jaime, o Paulo, o Tropa, tamo junto. Obrigada, tete, compartilhou e certamente deixou o like, como é que vocês estão, galerinha? Tudo bem com vocês? Boa noite, Excel, e aí, parceira, tudo bom? Como é que cê tá, brother? Minha mãe, o máximo que vai acontecer é ele sair, dar uns beijos e botar pra casa, ué. É, cara aí, irmão. Não, é, cara aí, boa. Essa geração de antigamente. Antigamente eu que levava os outros pra mau caminho, né? Credo. Não, mas assim, eu avisava, pra ele falar com o meu irmão do errado, ué. Eu avisava, falava, mãe, hoje eu não tava lá, tá? Tinha que ir avisando. Você não vai, acabou assim, tô avisando pra você, depois vai sair. É a primeira vez, aí fica com medo de avisar, é assim mesmo. Que isso, Júnior? Oi. Já chega assim, Júnior. Bom, sem ninguém aqui eu vou falar. Ô, louco, mas obrigado pelo seu carinho, viu, Júnior? Tamo junto, querida. Boa noite, Michael, chegou daquele jeito. Como é que cê tá, Michael? Na paz, boa noite, Fernando. Seja bem-vindo aí, Fernando. Obrigado, Daniel, Júnior, Axel, deixa o like que o Michael compartilhou. Obrigada, galera. Tamo junto aí pelo fortalecimento, ó. Bora bater a metinha aí, sem likezão, rapidinho. Ele acordou hoje, Bruno. E o Reginaldo sabe? Não, não, não. Não, não. O Reginaldo, não. Mas é o Reginaldo, não. Eu quero umas balazinha aí, gente. O balazinha tá cantando bem na minha mão. Não sei hoje, né? Depois que eu ia lá ouvir um printer lá com oi, com oi, com oi, com oi, com oi, com oi. Daqui a pouco ele é banido, ô, ô, ô. Ô, Raul, daqui a pouco é banido. Eu tava dando muito tempo de ouvir. Ó, ó, com a chacinha, com a chacinha. Vem jogar com ele. Ó, com a chacinha. O que? Joga lá, que só. Obrigada, Maurício. O Cris deixou o like, o Fernando começou a seguir. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigada por estar assistindo na página. Perdi mais alguém? O Anderson também deixou o like. Obrigada, querido. Ih, marquei não, marquei não. Que não. Que não. Uma razão que eu tô errada. Tá do lado do celeiro. Ô, oi. Traca. Também tá aqui, vai. Tô falando aqui, pô. A novinha vem em casa hoje de manhã, pegou meu irmão, levou pra passear, pum. Né? Minha mãe fazer barraco na casa de mim, rapaz. Nunca vi isso. Agora a menina não vai mais poder sair com a novinha. Misericórdia. Joga, pô. Quando tem o tempinho, eu jogo. Agora bora ir achar os inimigos, tropa. Obrigada, Brindinha, por ter compartilhado isso na mente, minha lindona. Obrigada, a Brindinha também deixou o like. Tudo bem, Brindinha? Como é que você tá, minha querida? R$ 3 mil real aqui de pocionanato. Eu tô vendo, eu tô pensando em fazer o curso também, mano. Essa semana de pocionanato. Eu não tenho espaço aqui em casa pra fazer. Aí, eu acho que eu levantei demais. Eu queria rir, pô. Tô pensando em fazer, mano. Eu tenho espaço em casa, tá ligado? Eu tô pensando em fazer o curso também. Insano. Ele imersa, aleluia, pegando. Meu, mano, parabéns aí. Ó, eu tô pegando nessa. Ó, eu joguei por católico, irmão. Aleluia. Eu joguei por católico. Ô, minha Brindinha ainda é maravilhosa. Eu já achei que era daquele jeito, né, Brindinha. Você tá bem? é isso mesmo 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 é essa passou longe viu e aí e a gente e aí e aí e aí Bora, 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 bora Achar o escuro e ir Eu vim para esladicar Caraca, amigo Ah, meu pai, deu só na cabeça Da bexiga Ah, o menino, filho, tô te falando O menino tá de mal, eu tô profissional já, mano Ó, o cara vai atirar Obrigado Cê só viu o cadrave do menino voando, gente Eu quero uma baobal, mano Ai, mano, tira aqui, eu tira Eu tira, eu tira, eu tira Tá com uma bombinha dela aqui, uma bombinha Cadê? 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 Tá com uma bombinha? Tá com uma bombinha? Tá com uma bombinha Agora matei Achei Achei, achei uma minha arma agora, agora sim Tá com uma bombinha Tá com uma bombinha Achei Aí sim Aí sim, aí sim, aí sim, gostei 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 de ver, Breda Gostei de ver, que bom, minha querida E continue assim Até a próxima, minha linda Eu vou ligar para o fortalecimento do desocupatilho E aí, Lui Tudo bem, querido Boa noite, meu parceiro Tudo bom? Tudo na paz Opa, tem alguém aqui Opa, tem alguém aqui Opa, tem alguém aqui Tá com uma bomba também Sabe o caixa onde aqui o caixa do país isso? Ah, amor, a Leica faz isso faz o que? quando vem pessoas que a gente quer que ela late quando chega a visita em casa esse não pode essa é visita não pode está assustando os outros ai quando ela usou o tarro não é assim que eu te ensinei não? tudo bem graças a Deus também estou bem tudo na paz também querida estamos juntos colocando na minha cabeça aqui mais cedo ou mais tarde eu vou ver ele pera ai vai ter que já tem dia para ir brenda ou não ou você só está colocando um pensamento expositivo na sua cabeça vou cuidando de mim ai 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 quem quebrou meu gelo? não está doida? ele ia morrer ele ia morrer o mago daqui de casa daqui de casa lá te ataca a gente briga para quem eu vou falar eu tenho que ter outro cachorro para me ensinar do jeito que eu do jeito que eu a mãe quero cuidando esse que vem eu vou ver se eu consigo dar uma oportunidade opa luizão nossa parceira vai mudar demais querido ai eu te boto lá no grupo querido tem um grupo só do apoiador ai não ai não ai não ai não ai não tudo bem Thay é isso que me importa vem dá outra a outra a outra drabioada aqui foi eu que atirei na W não está salvando aqui oxi caramba eu falei da outra drabioada ali Deixa o menino salvar, Madibu. Não, foi mais bonitinho, me senti com medo. Deu uma balinha na cara do menino, falei, nossa, vou nem olhar que essa aqui é a minha. Que essa aqui é a minha. Eu vou nem olhar que essa aqui é a minha. Tá vendo a situação? Ah, tá certo, Brenda, tá certo. Gostei de ver. Isso aí, Brenda. Isso aí, menina. Gostei de ver, tá certo. Aqui de casa não se desenvolveu muito bem, porque tem um desjeção tudo. Ai, ai, ai. É isso aí, minha querida. Eita, coisa boa, gostei de ver. É bom te ver assim, viu, Brenda. Alô, oi, Arthur, tudo bem? Boa noite, querido, como é que você tá? Olha quem apareceu aí, tudo bom, Arthur? Fechou, fechou, então, Luizão. Tamo junto, querida. Tô bem, só com dor. Ixi, ele tá com dor, tá aí. É de cabeça ainda? Ui. Eu também tô bem, Thaisinha. Tô bem, minha querida, graças a Deus. Mas também quer te ver bem. Eu fiz duas? E aí, Graciana, que bom, Graciana. Tá dando aí, rapaziada? Eu assistindo aqui, parece que a mãe não tava assistindo, mano. Mas pode ser que as vezes a mãe não gostou mesmo. Ui, ui, ui. Vou comer aquele lanche de cria aqui. Eu tenho essa conta ainda hoje, né? Até amanhã, tá certo. Vai lá, Luiz. Buenas apetitas. É nóis, Luizão. Obrigada por ter aparecido. Deve ter deixado aquele fortalecimento de sempre. De coração, Luizão. Obrigada, querido. Eu retreinei muito. Está cansou. As três, assim. Ui, tu te mandou um abraço. Foi o gato. É o gato! Ai, é um cruzeiro. Não pode, tá me roubando, rapaziada. Não pode. Mais cinco abaixo com a parafão. Hoje eu tô só ganhando. Tá morrendo. Ó, 30, 30, 30. Vixi, mas eu acho que eu não passava muito pouco. De saudade de mim. Ah, tá morrendo de saudade de mim. Meu lugar, o que só hoje. Tá certo. Ó, tem armas atributadas pra vocês pegarem aí, tá, mano? Mas é o pessoalzinho que te faz bem, tá aí? Ai, 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 mano. Minha cabeça tá coçando demais. Mais cinco, dois. Ixi, meu tempo. Tá. Obrigada, Janir. Arthur, deixa o like. O Leozinho, o Tayane, o Paulo. Gente, obrigada por ter se comentar. Ele também compartilhou. 26 likes, trova. Não esquece, aquele fortalecimento poder estar ajudando. Ai, que bom então, Tay. Fico feliz, meu querido. A gente não é assim. Tô gostando de ver. Então, você só tá com aquela dorzinha do cansaço, né? Obrigada, Eduardo. Também deixou o like. Ó, o Janir aí. Tudo bem, Janir? Como é que você tá? O Naufey também deixou o like. Gente, obrigada. Sua batalha, seu estilo. Vamos pular. Mas não enxerga muito as coisas pra mim. O louco, um x-treino. Tava aposentada, Tay. Então, o papai chega pro carrer. Ele dá um cheiro e é ele que se arrepia. Eu falei, era pra me arrepiar, acho que deu errado. Por aí. Genial. Pereba. Rapaz, tem dia que eu também tô assim, tá? É normal. Só um pão da rabiola. Só um pão da rabiola. Tem um agro ainda aí, ó. Me deu espreito. Ah não, zero meia. Não pegue vida não, só os pizza. Existe isso aí. Eita, não gostei disso não, viu? Tá pronto. Caraca, chega. A gente tá bravo. Tá claro, ele nunca foi lá. Tá esperando aí. Você é um posicionamento correto. Que posicionamento correto? Aí teu amigo vai e morre, percebeu? E ia dar pra salvar? Eu já tinha tirado um capa nele antes. Tá um capa embaixo, tá rapaziada? Eu ia saber que vocês iam morrer assim, primeira? Falei que eu tava vendo a espreita na moedinha. David, nós fomos derrotados. Não pode morrer. É, você não põe. Vem jogando, meu vizinho. Pegou a arma ali. Subiu uma rueda aqui. Não, eu peguei uma p4, eu fui pular. Eu acho que ele foi tentar te finalizar e deu capa nele. Eu falei, vou falar não desse jeito. Aí me tá tudo caindo igual a batata pobre. Oi? Falei, vou ir lá. Falei, vou mais não. Me tá caindo igual a batata pobre. Vai que eu deito também. Falei, não. A falta... Duzentas moedas. Acabou de subir aqui. Pra cima, né? Pular do meu supply punch. Eu joguei muito aí também, né? Assim mesmo. Pô, meu. É uma boa coisa, né? Um dia a gente tá bom, no outro a gente tá só o mielo do pão. Meu Deus, do pão é uma parte minhota. Hum? É a parte melhor, né? Então é a casca, então? É a casca do pão. Só a casca, por exemplo. Duzentas moedas. Ai, falta duzentas. Tô com duzentas. Ah, não. Ah, não. Morri. Ah, na hora que eu fui pular, o cara começou a tirar anemia esse covarde. Tá em cima do morro, lá na torre. Ela veio pra sua bomba. Eu tô aqui bem numa boa, pensando em pegar meu coisinho. Você já pega o seu mielo? Minha, a mão desse cara aí tá nervosa, né? Não é só um não. Não é só um não. É mais de um lado. Tô subindo lá. Tô subindo lá. Tô só com uma forma de arreter. Mas... Que covarde aí. Tá aí, ó. Tá tudo aí. Tá tudo aí, esses covardes aí. Não cai não, Zerento. Eu quero pegar essas balas. Não, mano. Pra esse outro eu não sei. Eu quero pegar essas balas que tá difícil, cara. Tá pra calvar? Ah, eu vou colocar cá, pelo menos. Não, eu vou pra esse personagem. Meu pinto tá funcionando pra caramba. Tá faltando só um, Jota. Tá faltando só um aí. Mas você deitou e finalizou? Eu deitei um e finalizou. Eu tinha 200 moedas, ó. Vai, vem de salvar, vem de salvar. Valeu, Gusto! Pessoal, Gusto, aí, rapaziada. Pessoal, vem pelo Gusto, seja todos bem-vindos aí, mano. Vem aí, deixa aí, mano. Deixa eu lá, fizer uma recente. Seguiu lá, mano. Valeu, mano. Valeu, o Stephanie simulou isso. Oi? Eu não vi o outro. Valeu o Gil e o Liane, né? E aí, mano, como é que tá? O que é isso que é? É um gelo, rapaz. Tem um gelo aqui, ó. Vamos que vamos, tropinha. Vocês estão chegando. Não esquece aquele likezão. 30 likes, hein, tropa. Vocês acreditam que eu fui... Vocês acreditam que eu fui... Eu fui cortar os caras do pé com o alicate de um e fiz um caro no dedão que eu dou tiro. Pegou a sensibilidade. Meu dedo tá com uma bolha de água, tá ligado? E aí, Nicola? Seja bem-vindo, mano. Como é que tá? Valeu, valeu, Gusto. Mas... Ah, cara, um dinheiro aqui, rapaziada! Esse aqui não acorda mesmo. Caraca! e aí o 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 a o 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 pede foto no privado que é melhor não sei se se eu pulo direto se eu fico com vocês eu acho que vou pular de perto, deixar vocês morrem ai então vai 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 não eu pulei certinho o 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 mas acho que eu vou dar uma olhadinha na minha conta eu adiciono vocês nha 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 deixa eu ver se eu tenho essa roupa do emidia aqui tá da hora deve ter mudar um pouquinho sabe mas esse negócio ficar solta esse bagulho vermelho tava bom o 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 não consigo fazer metralhadora não igual os meninos faz vamos que vamos tropinha tá pertinho de sem likezão galera rapaz rapaz é o cacauzinho desligada é tava falando pela cauda do bruxo que ia se desligar a minha tá vendo se não dá um retorno da miséria o 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 do o 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 atropela o 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 acabou de apagar o drop aqui hum o 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 deixou o like o 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 jj valeu galera eita eita o 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 só amanhã dá pra tomar banho eita se tomar banho é o sábado né te esqueci disso vai lá thai vai lá thai minha querida é daqui a pouco tá eu te espero o 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 poxa laranja cinza laranja linda o 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 nem o 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 eita como é que esse cara é hack aí ó só descendo da ponta o 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 tava lá doidão né cara bote bem na cabeça que eu falei obrigada Gerson deixa o like me matando passando tudo que canta aqui pra tentar arrumar dinheiro trocado é louco o 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